A previsão pode até ser de muito calor para os próximos dias. De hoje em diante, dirijo-se a mim como Cid, o senhor das chamas. Mas amanhã, na sessão da tarde, pode apostar, vai fazer um frio danado. Falha mesmo. Bora pegar o casaco e assistir a Era do Gelo? Tchau.